Oi gente, eu começo esse vídeo aqui já em frente ao DMV, que é o lugar que a gente tira a carteira de motorista Vim tirar a minha hoje, trouxe todos os documentos necessários, né? Porque ontem eu não sabia, na verdade, que precisava trazer a minha certidão de casamento Porque eu quero que tenha meu nome de casado na minha carteira de motorista Ai gente, olha, vou te contar Pior foto que eu já tirei da minha vida A foto tá muito feia Eu não tô tão feia assim, não tô, ó, tô até arrumadinha Olha esta foto Olha isso, ó Eu tô toda torta, tô com papada aqui embaixo, sabe? Tipo, tô meio de lado Não ficou legal, meu cabelo não tá legal Não sei o que acontece, gente, eu não sei A minha outra foto tava tão bonitinha Ó, essa é a minha foto da minha carteira de motorista antiga Tô mostrando de ladinho aqui pra não mostrar todos os meus dados Mas, olha, bonitinha a foto, né? Essa aqui foi em agosto do ano passado Já tava grávida, já tava... Sei lá, com quantos meses? Com sete meses? Seis, talvez? Então meu rosto tava meio inchadinho assim e tal Mas tá melhor do que a de hoje Essa foto de hoje, eles judiaram comigo Aí, eles me dão um papel que serve como minha carteira Então esse aqui já serve como minha carteira de motorista Por seis meses Porque eles vão mandar minha carteira pro meu endereço A carteira que eu tinha, que é essa aqui, ó Que é de privilégio Que é essa carteira aqui Que tem esse negocinho vermelho em cima, ó Essa aqui, ela não vale como documento de identificação Então, por exemplo, se você for viajar de avião e tal Não vale, você tem que levar seu passaporte Porque é uma carteira que qualquer pessoa pode tirar, entendeu? Então, se você vier como turista Ou se você tiver, sei lá Até fora de status, a pessoa pode tirar essa carteira aqui Não é igual na Flórida Que só quem está dentro do período ali do status Que consegue tirar a carteira Então aqui é tipo na Califórnia Qualquer pessoa consegue tirar Mas ela vem assim Acho que até de estudante também Vem assim, se não me engano E ela tem a validade de um ano Então de um em um ano você pode renovar a carteira Se você tiver a cidadania permanente Então se você tiver o Green Card Ou se você for, óbvio Se você for cidadão americano e tal Você já pega uma carteira diferente Aí ela já vale como documento de identificação Então você pode usar ela como documento de identidade E ela tem a validade de 8 anos Uma outra informação também que eu acho que eu nunca comentei aqui Mas achei interessante Eu tinha esquecido que era assim No Brasil, quando você vai tirar a carteira Você vai em vários lugares diferentes Inclusive você tem que fazer o exame de vista E o exame psicotécnico Se não me engano, né Em uma clínica separada Aqui não Aqui não tem o exame psicotécnico É esse o nome mesmo? Acho que é, né Faz tantos anos que eu fiz Minha carteira de motorista do Brasil Inclusive já até venceu E já é a minha segunda do Brasil Já tinha renovado e venceu de novo Tô velha, né Tirei carteira com 18 Já tive duas carteiras E já venceu a segunda Mas aqui você faz o exame de vista Ali mesmo Tipo Você chega Aí você entrega os seus documentos E a ficha que você preenche Aí você tira a foto Ali na fila mesmo Você senta numa cadeirinha e tira a foto Aí eles vão fazer você esperar Até te chamarem pra ir pro guichê Quando você vai no guichê Você faz Cada guichê tem uma maquinazinha De fazer o exame de vista Então você vai lá Aí ela fala Que lado que tá piscando a luz Aí no meu foi dos dois lados Aí eu falei Dos dois lados Aí ela falou assim Ah, então lê Tá bom Agora lê pra mim a linha número dois Tem quatro linhas Aí ela falou número dois Aí você lê quatro Não Três conjuntos De quatro letras Aí eu acertei todas Foi muito bem E olha que eu não Não sou lá assim A pessoa que enxerga melhor nesse mundo Não, eu tenho miopia e astigmatismo Mas eu não uso óculos Porque Sei lá Eu enxergo o suficiente Sabe Aí eu acertei todos Ela falou Ok, você passou aqui no teste E aí É isso Demorou o quê? Eu cheguei aqui meio dia Agora é uma hora Então Uma hora Esse processo todo Desde que eu cheguei aqui Até a hora que eu saí E é isso Agora eu tenho que levar Umas caixas pro correio Que eu tenho que devolver São coisas que eu comprei Que eu tenho que devolver E eu tenho que O que mais? O que mais que eu tenho que fazer na rua hoje Acho que é isso Só que eu tenho que ter três correios diferentes Porque cada caixa é de um correio diferente Tem uma que é da USPS Tem outra que é do FedEx E tem outra que é da Qual que é aquela mesmo? UPS Então tem USPS e UPS São duas diferentes E eu tenho que ter as duas E no FedEx O FedEx tem dentro do Walmart Do lado de casa Então esse é fácil As outras duas Tem por aqui Onde eu tô Que eu tô em Oren Com os 30 minutos Do lado de casa E aí voltar pra casa Arrumar as coisas Que a gente ainda viaja hoje Ah! Um update pra você Sobre os cachorros A Ana ia ficar com eles Na parte da manhã E a gente ia ter que Arrumar outra pessoa Pra sair com eles De tarde e de noite Mas aí eu postei lá No grupo do Facebook E aí uma moça da igreja Tem uma filha de 15 anos Ela falou que a filha dela Poderia fazer isso pra gente Então ela foi lá Hoje de manhã Conversei com ela Expliquei tudo direitinho Mostrei tudo o que ela precisa fazer Então Estamos bem Porque aí os cachorros Vão ser muito bem cuidados Ela é um amor É Como ela chama mesmo? Ela Chama ela E aí ela vai cuidar deles Sábado, domingo Segunda E hoje à noite também Ela vai lá Porque a gente vai sair Às 6 da tarde Então tá tudo bem Já arrumamos alguém Pra cuidar deles E Ai! Tô com fome, gente Então eu vou comer Alguma coisa agora Do meu almocinho E vou pro correio Pros correios Gente, passei aqui na UPS Pra entregar Uma das caixas Tem um bicho gigantesco No meio da rua Eu não sei o nome desse bicho Pelicano? Talvez Não sei nem se existe Um bicho chamado Pelicano Mas ele é gigantesco Ele tá no meio da rua E eu tô morrendo de dó Ele não deveria estar aqui Olha só Se tu consegue entender A proporção Do tamanho dele Olha isso Olha uma pessoa Ali Em relação ao tamanho dele O que será que ele tá fazendo aqui? De onde você veio De onde você veio, bichinho? Hum? E eu não sei como ajudar Porque não tem como eu pegar esse bicho, né? Moço, você tá atrapalhando meu vídeo Ele levantou Ei, bichinho Não vai pra lá não Lá passa muito carro Volta aqui Ei Lá vai ele E ele fica Tipo Raspando a cabeça dele no chão Sabe? Eu não sei o que ele tá querendo fazer Olha lá Eu quero pegar você E te levar de volta pra sua casa Mas eu não sei de onde você é E eu não posso te pegar O que ele tá fazendo? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Ele vomitou O que que era isso? Isso era um peixe Eu tô chocada Tem um tanto de gente ali agora Chegou um tanto de gente Pra tirar foto dele pra gravar Ele vomitou um peixe gigante Gente, isso aqui foi o que ele vomitou Câmera Me ajuda, câmera Ó Uuuuua Você é muito fofinha Muito fofinha Muito Ai, ai, ai Cheguei em casa E vou dar banho nessa pessoinha Né? Essa pessoinha muito fofinha Eu mostrei o vídeo do Pelicano Do estilo Vamos ver o que ele achou Amor O que você achou do Pelicano? O que? Do Pelicano O que eu achei É Ele é lindo, né? Mas é bem nojente Segura ela pra mim Tá caindo Hora do banho Olha como o cabelo dela tá grande Essa parte que ainda é de recém-nascida Se não tivesse caído Porque a lateral toda caiu Só a parte de cima que ficou Imagina como ele ia estar gigante Esse cabelo Minha nossa Você tá comendo o porquinho? Não faz isso com ele Não come a cara dele, não Tadinho do porquinho Tadinho do porquinho E a vaquinha? Ela lava esses brinquedos E a vaquinha? E o caneirinho? Vamos mexer ele de água Que isso? Ele tá cuspindo em você? Você é o caneiro desaforado? E ela faz cosquinha, né? Faz cosquinha! A vaquinha E a galinha Gostosa! Estamos começando nossa viagem agora Exatamente às 6 horas A gente saiu de casa A gente parou aqui no posto Pra encher o tanque Como ela nem tava dormindo Quando a gente saiu de casa Morreu de dor de acordar ela Mas Não tinha opção Mas ela tá quietinha ali no No car seat E estamos no meio De uma tempestade De... Oh my gosh Como chama? O que? Boeira Terra Terra Areia Isso, areia Porque os tipos estavam explicando que vivemos num deserto, né? Sim E aí aqui, de vez em quando acontece isso Tipo, quando venta muito Sobe toda a areia E aí fica... Parece chuva, mas não é chuva Talvez tenha chuva junto também Tava vazio, né? Parece que vai... Não, tinha metade Um pouquinho mais da metade, na verdade Mas fica tudo como se estivesse, tipo, chovendo Muito Vou tentar mostrar Mas acho que na câmera não vai aparecer Tipo, ali tem uma montanha Mas não dá pra enxergar a montanha De tanta areia que tem Tá vendo? Dá pra enxergar só ali um pouquinho Tá ventando demais Ó, tá vendo ali? Aquelas montanhas tão mais próximas Não é uma montanha, né? É um morrinho Então dá pra enxergar ainda Steve pegou um... Como chama ele? Frozen? Não sei Parece... Um gelinho assim, sabe? É de Mountain Dew, Baja Blast Ah, eu não gosto desse refrigerante, é horrível Eu não tô comendo nada disso Porque eu tava fazendo dieta O que você pegou? Burritos? Burritos Burritos A única coisa que eu como aqui do Taco Bell É o taco De carne Só Esse burrito eu pedi uma vez Lembra? A gente tava viajando pra Michigan Horrível O que eu pedi era horrível É bom Não, o que eu pedi era horrível Aí não começa a comer Só o taco Agora vamos embora Que temos seis horas de viagem pela frente Bom? Não é mal Não, é bom também Pelo jeito Gelo Com sabor É raspadinha Raspadinha de gelo Aí coloca tipo um Um syrup assim por cima Como se chama em português Vamos sair daqui amor Antes deles Um bloquinho a gente Ai, a gente tem que ir Olha que pôr do sol lindo A câmera nem tá tão bonita Quanto pessoalmente Não conseguiu enxergar É um paquinho Acabei de acordar Estou com uma senhorita Pezinho aqui De quem é esse pezinho? De quem é esse pezinho? Hum? De quem é esse pezinho? De quem é esse pezinho? Você tá comendo desistinho? Não é de comer não Não é de comer não Ai, gente Chegou tão tarde ontem Melanie tava exausta Porque ela não dormiu Praticamente nada Na viagem A gente achou que ela ia dormir O tempo todo Porque normalmente Quando eu sair com ela de carro Ela apaga no carro Mas ela não dormiu Aí eu dirigi por 3 horas Aí depois eu dirigi por 4 horas Porque De lá de casa até aqui São 6 6 horas e 15 minutos Mas a gente pegou muito trânsito Teve acidente na estrada Então a gente acabou atrasando 1 hora Então era pra gente ter chegado aqui Meia noite E 15 A gente chegou aqui Era 1 e meia Então Quando o Steve pegou o volante Eu fui pro banco de trás Ficar com ela Pra distrair Porque ela tava meio estressada De ficar no carro Por tanto tempo, né? E quando a gente chegou aqui Ela tava extremamente estressada Cansada Não queria dormir De jeito nenhum Quanto mais cansada eles ficam Menos eles querem dormir, né? E aí a gente custou Fazer ela dormir Acho que a gente foi dormir No horário de Utah Que é o nosso horário Já era umas 2 e meia da manhã Aqui era 1 e meia Porque o horário de nevada É diferente de Utah Aqui é 1 hora mais cedo Ai, mas não mais deu tudo certo Ali a gente acordou Que horas são agora? Quase 10 A gente acordou umas 9, eu acho Já tomamos café E essa coisinha Essa coisinha bonitinha aqui Continua comendo de azitinho Isso aqui não é de comer Isso aqui é de passar no bumbum É É o contrário de comer Dá pra mamãe Pode brincar com esse aqui, ó Deixa eu fechar Toma, brinca com esse Esse não é tão legal, né? Mas O pouquinho que a gente tá aqui Já dá pra perceber a diferença De temperatura Aqui tá bem mais quente Que Utah Aqui é seco também Igual lá Então A gente não sente tanto O calor Quando a gente tá na sombra A gente só sente Quando a gente tá no sol Quer pegar a câmera? Hum? Não 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 é assim que mexe com a câmera Você não precisa pegar na lente Você tem que pegar igual a mamãe tá pegando aqui Não Ei Solta Tá bom Deixa eu ficar aqui longe dela Só vou despedir de vocês Minha cara de cansada Ai Estou mesmo Tem que ficar de olho nela agora Porque ela Não para quieta na cama Né? Você não para quieta mais Então é isso gente Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo